A primeira visita foi realizada durante a manhã no Círculo Militar. O ministro dos esportes, Aldo Rebelo, acompanhou as atividades dos alunos que participam do projeto Nadando para o Futuro, que atende 120 crianças de duas escolas municipais com idades entre 8 e 14 anos. Esse projeto é um projeto que traz o nome Nadando para o Futuro, trabalhando com crianças de 8 a 12 anos. Fomos credenciados pelo Ministério dos Esportes, graças a Deus, a Federação do Piauí conseguiu esse êxito. E temos como objetivo principal a qualidade de ensino na sala de aula e trazer um atleta bem próximo do futuro, para que possa representar não só o Piauí, mas o Brasil. Vitor tem 10 anos e é um dos integrantes. Chegou aqui sem saber nadar e ainda tinha medo de piscina. Mas isso é coisa do passado. Hoje ele conta as horas para começar a aula de natação. Muito legal. Por quê? Antes eu não tinha nada para fazer, agora eu tenho. Eu vou para a natação todo dia de quarta e sexta e segunda. Já participou de alguma competição? Não, amanhã eu vou participar. E aí vai? Primeira vez, amanhã. Vai querer tirar que lugar? Primeiro lugar. Para esta professora que acompanha os alunos, o projeto está alcançando o seu objetivo. Hoje, ela observa o rendimento e o interesse das crianças com a escola. Os pais também comprovam. O projeto funciona como um incentivo. Como todos eles querem participar do projeto, a maioria que já está aqui já está nadando. A procura é enorme e muitas mães já nos deram o depoimento que melhoraram o rendimento, que tiraram notas boas, que o comportamento em casa está melhor. Que o próprio desempenho da criança, desempenho funcional, melhorou. Então, eu acho que o projeto é um incentivo interessante. Muito bom, porque é uma oportunidade única. Porque para a gente fica muito difícil, porque a gente mora muito distante. E sempre quando aparece é pagando. Aí eu achei tão bom quando apareceu essa oportunidade. Aí eu empurrei ela, ela veio. No começo ela não queria muito não, mas agora ela está querendo aí. As taxas não é bom, se acostumou.